Ou, se liga. Bom dia, meus amigos. Boa tarde. Boa tarde. Aí, ó. Como que funciona o IPI? Entendendo? Aí, ó. Como que funciona? Sabe? Isso aí é o IPI que a empresa fornece, pessoal. É pra isso, ó. Pra usar. Cara, esse é muito caô, né? Isso não é uma jararaca, não é uma serpente peçonhenta, é uma Shenandoah, me reme, tá? E ele colocou a cobra ali, que já tava morta, presa na caneleira. Então isso aí é fake. Ah, claro. Mas é fato que você deve de usar os equipamentos de proteção individual. Isso aí ninguém pode negar. Porque, afinal de contas, se fosse uma jararaca, teria realmente perfurado aí a perna dele, se não fosse a perna dele. Agora, o que tá acontecendo ali é uma montagem com uma cobra que não possui interesse médico. Isso viralizou, né? Porque apavora as pessoas. Mas é fake.